Fala pessoal, vamos começar aqui os testes dos amplificadores Classic 20 do nosso amigo aí André Luiz Maier. André, vamos testar a máquina 1 primeiro, tá? Forma de onda Depois vamos ouvir uma musiquinha e depois vamos testar a segunda placa, tá? Então vamos lá. Já estou com 1 kHz injetado Vou abrir o volume aqui pra gente fazer a parte da medição Subindo o volume, senoidal bem legal, tá? Olha lá, ceifamento, beleza, muito bom Está bem calibrado esse amplificador, tá André? Vamos fazer um sweepzinho aqui Você dá uma verificada Ok? Vamos fazer uma abertura aqui pra você ver a varredura de frequência Ok? Vamos aumentar um pouco a frequência aqui pra que você perceba Ok? Vamos fazer aqui um sweep Sweep não, vai ficar um da quadrada São da quadrada aí do Classic 20 Anda triangulado Classic 20 Vamos pro caso tá Muito bem, tá? Isso aqui é a placa 1 Eu tô alimentando ele lá com 33.6 A corrente de repouso tá retornando E aos poucos nós vamos Estabelecer a corrente de repouso Que foi ajustada, que foi De 40 mA Ok? Vamos fazer o teste agora da placa 2 Vamos testar a placa número 2 aqui do André André Luiz Maia André, sua placa já tá conectada Placa 2 Corrente de repouso Tá sendo ainda ajustada O ajuste é feito nesse Trimpor aqui, tá? Vou mostrar pra vocês Colocamos a chave de fenda e damos O ajuste necessário, tá? Foi ajustado pra igual outro 40 mA E vamos aguardar um pouco Ele fazer Ele aquecer Pra normalizar Pra gente ver se tá realmente Na corrente de repouso Correta, ok? Pessoal Dando um segmento aqui O teste da segunda placa aí Do André Luiz André O regulagem de bias ficou ok, tá? Depois de 3 minutos de ligado Não modificou A corrente de repouso Agora vamos fazer os testes Propriamente dito Dessa sua placa E vamos ver como ficou, tá? Vamos subir aqui um sinal De 1 kHz Até o ceifamento Você vê que a onda Tá limpinha, tá? Ceifou Voltou Tá com 21 volts É aproximadamente Você leva o quadrado E divide pela impedância De 4 ohms Que você vai ter a sua Potência saída, tá? Então Vamos lá Vamos fazer agora o teste Com onda quadrada Pra gente verificar Os little rates dela, tá? Aproximadamente Tá bem feita É uma placa bem Equilibrada, tá? Dá 10 a 0 aí Muito amplificador Que você encontra aí no mercado, tá? Bem legal mesmo Bem ajustada, tá? Se você quiser ver Tempo de subida Alguma coisa A gente pode ver aqui Você tá com 8 microsegundos De subida E de descida, tá? Então tá Uma Senhora Placa, tá? É uma placa simples Porém Tem uma eficácia Muito grande Vou sair aqui Da onda Quadrada Vou botar onda triangular Também pra gente perceber Boa qualidade também E nossa senoidal perfeita, né? Como sempre Vou ajustar aqui pra 1 kHz, tá? Mais ou menos Pra você ter ideia Aí Onda quadrada Triangular E senoidal Então eu vou fazer em seguida Os testes aqui Das suas Duas placas Com áudio agora, tá? Agora pessoal Vamos fazer o teste Aqui da placa Número 2 Já que ela já tá Acoplada Aí Luiz Vai ficar um som Muito legal Viu André Luiz? Olha a qualidade do som Eu não vou deixar muito Por causa dos direitos autorais Mas o som Tá espetacular Viu? O Classic 20 Realmente É um bom Amplificador Pro custo-benefício Que ele vai lhe proporcionar Tá? Olha a qualidade dos agudos Gente Fantástico Um grave aveludado Tá? Pois é pessoal Placa número 2 Aí do nosso amigo André Luiz Testada Tá? Vou agora pra primeira placa Né? Que essa aqui é a segunda E vamos acompanhar Um pouco aí Vou ver aqui o som Da primeira placa Aí do nosso amigo André Luiz André A placa ficou fantástica Tá? Olha o áudio Ficou excepcional Duas placas bem calibradazinhas E tá seguindo viagem Pra você ainda hoje Tá? Muito obrigado aí André Luiz Maia Pela sua compra E fico aí À disposição No que faça necessário Pra você Tá? Vamos ligar essas placas E fazer o teste Tchau Tchau Se inscreva no canal